Se você quiser amor Eu vou, eu vou, eu vou Se você mandar eu ir Eu vou, eu vou, eu vou Se quiser que eu seja louco Eu sou, eu sou, eu sou Se quiser de tudo um pouco Eu vou, eu vou, eu vou Minha estrada tem um rumo Sem querer eu me acostumo Pra viver Neste mundo que é tão louco Onde eu tô e quero um pouco De você Só de você Só de você Só de você Se você quiser amor Eu vou, eu vou, eu vou Se você mandar eu ir Eu vou, eu vou, eu vou Se quiser que eu seja louco Eu sou, eu sou, eu sou Se quiser de tudo um pouco Eu vou, eu vou, eu vou Minha estrada tem um rumo Sem querer eu me acostumo Pra viver Neste mundo que é tão louco Onde eu tô e quero um pouco De você Só 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 pra você Só pra você Só pra você